Entre e visite este lugar com 999 fantasmas. Promoção Mansão Mal Assombrada. Entre no site da MTV, clique no botão e responda. Se você fosse um fantasma, o que faria para aterrorizar e expulsar seus visitantes? O mais criativo morre de alegria e vai voando conhecer a Hound & Mansion da Disneyland de Los Angeles. Promoção Mansão Mal Assombrada. Desta vez, vale até bola de cristal. Promoção Mansão Mal Assombrada.